Você está no WebFest, o seu portal de entretenimento. WebFest.com.br, o portal dos grandes eventos, hoje está no Ceará em Fortaleza, no Ceará Hall. Vamos cobrir o Mega Samba com um super grupo de pagode, revelação Rubão e Biola. É isso aí Rubão, com exclusividade hoje aqui para o WebFest, você vai conferir tudo o que aconteceu nesse Mega Show. Então você que está aí na net assistindo o WebFest, vai ficar por dentro de tudo o que vai rolar de bom nesta Super Festa. WebFest, Grupo Revelação e muito mais para você. Super Festa, do lado do Xande, é o Grupo Revelação, a maior expoente do samba do Brasil na atualidade. Prazer, Xande, em ter você aqui no WebFest, o portal dos grandes eventos. Prazer a todo meu, mais uma vez aqui nessa cidade quente, super calorosa e super animada. Bom, olha, o povo do Ceará está lotado, o Ceará Hall lotou o Ceará Hall para o Grupo Revelação. Fala um pouquinho dessa faixão que o povo do Ceará Hall, o povo do Andorra, a gente tem como samba, esse super ritmo que conquista o Brasil a cada dia mais. Não, em 2002 eu tive a oportunidade de tirar a Limpo, a besteira que muita gente fala lá dentro da Rio e São Paulo. Então, a primeira vez que a gente veio aqui foi em 2002, quando a gente lançou o nosso primeiro CD ao Rio do Maninho. A gente veio até por um certo medo de ser baiado, de caramba 4. E desde essa data, até hoje, graças a Deus, quando a gente vem aqui, a gente é super bem tratado. E sempre quando tem show aqui em Fortaleza, a gente vem animadão, porque a gente sabe que vai chegar aqui. Então, aonde você é bem tratado, você quer estar sempre, né? Então, mano, o resto é deixar acontecer naturalmente na velocidade da luz, meu Deus doce aí. Xande, CD novo, certo? Trabalho novo. Vamos falar um pouquinho desse CD maravilhoso aí, que tá top, primeiro lugar nas emissoras aqui também do Ceará? É o CD recente do Revelação, a Revelação da Velocidade da Luz. Deve ter pouco mais de cinco meses que foi lançado. Já é disco de ouro, graças a Deus. Estamos ainda executando a música Velocidade da Luz, que é um sucesso, graças a Deus, que tá indo bem nas rádios. E espero que Deus ajude e que esse CD também seja um sucesso, como foram os outros, né? E que continue abençoando a nossa carreira e continue abençoando a carreira de todo mundo, porque a música brasileira hoje tá muito bem consumida, graças a Deus. Que teve uma época que era muito difícil a música, principalmente nas FM, serem executadas. Mas, novamente, eu vou dizer aqui que a gente deve isso muito ao Raça Negra, que começou isso tudo aí. É um dos expoentes do samba aqui do Ceará, Raça Negra, que tem fãs, milhares e milhares de fãs aqui no centro. É isso aí, que abriu as portas mesmo na FM pro samba, né? Porque, antigamente, era mais rádio AM que executava FM e não tocava, não. Mas, agora, só trabalhar e continuar sempre levando um bom trabalho pra galera, porque, novamente, eu falo, quem trata a gente bem, a gente tem que tratar bem também. Então, o artista tem que, principalmente, tem que tratar bem o público, porque quem compra o CD e quem compra o ingresso são vocês. Então, sinceramente, que eu fundo meu coração, muito obrigado por tudo. Bruno, você que tá assistindo aí pela webfest.com.br, o portal dos grandes eventos, batendo papo com o Xande, o homem do Grupo Revelação Moral, tá no Ceará. Xande, agradecer essa matéria. Eu fico muito feliz e te desejando muito mais sucesso, a revelação, certo? E toda vida que você vier ao Ceará, a gente vai estar à disposição pra cobrir, filmar e divulgar pro pessoal. A turma todinha na net, é o mundo todo indo e assistindo. É isso aí, a palhinha. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai agalaiar, não sei porquê, meu Deus, sozinho eu vivo a pena, não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar, por isso é que eu vou me mandar, lá pro palco pra tocar pra vocês. Valeu, um abraço. Você está no WebFest, o seu portal de entretenimento. E aí